Música Cara, que espontaneidade, meu Deus, eu fico impressionado Pois é, Daniel, toda semana é uma surpresa diferente Isso, sabe o que é o nome disso? Sucesso Sucesso, sim, é muito sucesso É que o microfone que capta o som da plateia está com problema Não dá para ouvir, mas tem 300 pessoas aqui assistindo a gente hoje É verdade É verdade, Daniel? Então vamos começar, Daniel Vamos lá, boa noite, senhoras e senhores Este é o Comedy News, trazendo para vocês as notícias mais zoadas da semana Eu sou o Daniel Marcondias E eu sou o Gabriel Mendes E a nossa primeira notícia da semana é com você, Daniel Vamos lá, então, a nossa primeira notícia É com o calor de Teresina Mulher mostra ovos que cozinharam dentro do carro Quando ela viu o ocorrido, ficou extremamente chocada É É uma situação que... Chocada Complicado E sabe o carro do ovo que passa a vender ovo na rua, Daniel? Sabe o que acontece quando dois carros do ovo se batem? O quê? É... Eles não se batem Eles se chocam E se a batida for bem boa, vira um omeletão É uma grande festa Inclusive, Gabriel, lá em Teresina, sabe como é que é o carro do ovo? É o carro do ovo cozido Que vai passando freguesia E é bom o quê? Que a gente já aproveita e economiza gás de cozinha Exatamente E eu fico imaginando o ovo do motorista Como é que não fica? Deve ficar estéreo, com certeza Muito calor Não, e Teresina é muito quente, Daniel Muito Sabe como é que eles chamam os cachorros que moram na rua lá? Não Cachorro quente Lá é tão quente, Daniel Que, falando no ramo de cachorro Até cachorro na sua bunda De tão calor que é Na minha bunda? Não Não Até cachorro na sua bunda Bom Agora Agora Ainda bem, Daniel Você entendeu agora do cachorro? Cachorro na sua bunda Na sua bunda É verdade Agora Dando sequência aqui Ah, era na bunda minha? É na tua, cara Era pra lá, meu Era na minha Na sua, claro Ah, é que Bom Vamos mudar Vamos fingir que nada aconteceu Nada na minha bunda Nem na tua Agora, Daniel Ainda bem Que cozinhou dentro do carro, né? Vai que algum desses ovos aí Choca e sai um pintinho Aí eu quero ver o seu cozinho com pinto dentro Acertei agora? Puta, merda Trocadilho sexual não tá com nada essa semana Mas sabe que o povo de Teresina adora quando um curitibano vai pra lá Sabe por quê? Porque a gente é frio A gente é muito frio Pois é Agora Uma notícia de tecnologia Inteligência artificial diz que Robôs nunca vão dominar o mundo Pois é Um robô que disse isso Ele falou assim Não há motivo pra se preocupar Se preocupar Os robôs nunca vão dominar o mundo Isso prova que o robô é quase igual ao ser humano, né? Eu também sempre falo Que nunca vou gozar dentro E acaba acontecendo, infelizmente Eu não tenho controle de mim mesmo Por isso que cachorro na sua bunda Sabe que esses dias eu fui pesquisar no Google Eu fui pesquisar no Google Esses dias Robô E só apareceu o candidato político Esse robô isso Esse robô aquilo E por aí foi E pra quem não sabe O nome desse robô é Ameca Olha que Ameca é muito próximo de ameaças Não sei se vocês perceberam É verdade Muito conhecida E ela custou 745 mil reais E passa o dia todo sentado Dando opinião na vida dos outros O nome disso no meu bairro é Vizinha E é de graça E é de graça, exatamente Agora eu fico pensando Daniel Se esse robô fosse da Apple E quisesse ali Dominar o mundo É só esperar duas horas Que acabar a bateria dele Já estava tudo certo É verdade E dando continuidade às notícias A cadeia me fez aprender a amar Curitiba Diz ex-presidente Lula O candidato à presidência da República pelo PT Luiz Inácio Lula da Silva Negou ter ódio de Curitiba Ele relembrou que durante este período Conheceu Janja Sua atual mulher Ou seja Saiu de uma prisão Pra entrar em outra Lula disse que se apaixonou por Janja Ao ler as cartas dela Na cadeia E isso aí Eu vou dizer pra você Gabriel me pegou de surpresa Porque eu não fazia ideia Que ele sabia ler Pois é, essa também Não, e o Lula também falou Ele falou A cadeia me fez Aprender a amar Curitiba Ou seja Continua mentindo Igual um condenado Porque eu também amava Curitiba Até ter que pegar A linha verde todo dia Aí você fica com ódio Aí não dá E parece que quando ele saiu da cadeia Daniel Ele ainda disse Eu nunca mais vou roubar Falou Aí o delegado falou Jura? Ele falou Juro Aí o delegado falou Jura de dedinho Ele falou É Aí você me pega Companheiro Ele falou Próxima notícia Padre fica ferido Após ser atingido Por vaca voadora Enquanto ia para a missa Em Mato Grosso do Sul Segundo os policiais A vaca estava voando Porque havia ingerido Red Bull E Red Bull Te dá asas É verdade Não é Parece mentira Mas é verdade Eu vou explicar mais ou menos Para vocês entenderem melhor O que aconteceu A vaca Ela foi atropelada Por uma caminhonete Primeiro Que fez a vaca voar E durante o voo da vaca Atingiu o carro do padre Pois é, cara A vaca chacolhou tanto Que agora ela não dá mais leite Dá milkshake E também depois Do sucesso Daquela comida típica Vaca atolada Em Mato Grosso do Sul Agora tem vaca atropelada Uma iguaria aí Que vem ganhando espaço É verdade Mas sabe que segundo Testemunhas A caminhonete Quando viu a vaca Voou em cima dela Sabe por quê? Porque era uma Fiat Toro O mais estranho mesmo Nessa notícia É não ter acontecido No Paraná Porque tudo que é estranho Acontece aqui Não é mesmo? Essa notícia aconteceu Lá no Mato Grosso do Sul Como falamos Sério? No Mato Grosso do Sul? Sim Vaca voando Eu achei que tinha sido Em Buenos Aires Bom Essa piada demora um pouco Entendeu o trocadilho Daniel É que é longe, né? Sim Buenos Aires Muito longe Agora O padre Conversou com os Cés da igreja dele Vão ajudar o padre A arrumar o carro Sabia? Se reuniram ali Todo mundo vai Fazer uma vaquinha Fazer uma vaquinha Se Deus quiser O padre está de carro novo O ano que vem E agora Dando sequência Às notícias Daniel Agora uma notícia Muito fofa Daniel Menina de Santa Catarina Chora ao encontrar A figurinha do Neymar Do álbum da Copa Ela ficou muito emocionada Veja só Que ironia Que ironia Ela tira a figurinha do Neymar E caiu no choro Só faltou sair rolando E eu não sei se todo mundo lembra Mas essa figurinha do Neymar Ela chega a ser vendida Por nove mil reais Daniel Nove mil reais Que segundo testemunhas O choro da menina Foi de muita alegria Porque finalmente Eles vão conseguir quitar o Celta Com esse dinheiro aí Então realmente É uma história muito bonita É verdade E quando ela abriu o pacotinho Tinha uma figurinha do Neymar E mais três jogadores da Alemanha Ela lembrou logo do 7x1 Aí caiu na choradeira Quem que não ia chorar, né, Gabriel? Não tem como não chorar Esses dias aconteceu isso comigo também Quando eu abri o envelope Tinha um boleto dentro Aí eu comecei a chorar Então ela já está sentindo Um gostinho da vida adulta, né, Daniel? É, é por aí Pois é E agora a nossa próxima notícia Cenas flagradas por câmeras de segurança Viralizam nas redes sociais Após um cão Ser flagrado Furtando Uma marmita de um motoboy No estado do Pará, Daniel Então o cachorrinho roubou aí Roubou o motoqueiro E parece que agora Os motoqueiros que estão com medo De ver dois cachorros numa moto O cachorrinho caramelo Fez o pedido pelo iFood Pagou o lanche Sabe com o quê? Com seu auxílio emergencial O caramelo acabou, na verdade Acabou devolvendo a marmita Porque quando abriu Viu que era um cachorro quente E ele disse Não ser adepto do Cão-nibalismo Pois é Nossa senhora É, dá trabalho Dá trabalho pra fazer Sim, sim Essa foi É, oito mentes pensantes Pra fazer uma piada dessa Pois é Não, mas que cachorrinho, né, cara? Porra, roubar Mano Cachorrinho Ele deve ser uma mistura de raça De repente um vira-lata com fila Fila da puta E agora Uma notícia que impactou As redes sociais A internet parou Essa semana Após BBB Vitube Fazer um merchan De preservativo E depois Aparecer grávida Pois é Ou seja A marca de camisinha Participante do BBB Ela não ganharia Na prova de resistência E a Vitube Que vai ter um bebê Com outro BBB Uma BBB Ter um filho com outro BBB Só pode ser um bebezinho Pois é E quando o neném nascer Daniel Parece que a prova de resistência Deles vai ser Conseguir dormir a noite toda Vai ser muito dificilmente E os dois ex-BBBs Foram na farmácia Comprar o leitinã Pra criança ali Saíram desapontados Da farmácia Porque eles não aceitam Estalecas lá Putz Pois é Então Essa cripto do BBB Não tá com nada Não tá com nada Bom Vamos agora Para a nossa derradeira E o nosso canto do cisnei Das notícias Um TikToker Compartilhou um vidro Um vidro Opa Um vídeo Em que uma barata É vista Andando no vidro De uma das filiais Da rede Subway O restaurante Fica em Porto Alegre Capital do Rio Grande do Sul E para falar sobre isso Trouxemos aqui Bob O funcionário do Subway Que atendeu o TikToker Palmas para Bob Palmas Palmas Aí está Bob Olha aí Bob Vem pra cá Bob Vem pra cá Olha só Direto de Porto Alegre Rio Grande do Sul Não, não vou pegar na tua mão não Não, Deus Pode ir Fala O microfone é seu Tudo bom Bob? Boa noite, boa noite Tudo bem, tudo bem Qual o pedido? Não, eu não quero nada Hoje não tem pedido Bob A gente só queria Que você explicasse pra gente O que aconteceu lá Na situação Da barata Sim O que aconteceu? Não, o cliente chegou tranquilo E falou assim Ah, eu quero o barata do dia Eu falei, é isso aí É simples É tudo esclarecido Mas, Bob Isso aí não é um pouco De falta de higiene, não? Eu acho um pouco nojento, sim É por isso que eu indico Que os clientes Do que vai comer lá no Subway Tem que ter sangue de barata mesmo Pra conseguir digerir Pra conseguir digerir Mas reclamam O cliente reclama de tudo Reclamou aqui Porque tava no Brasil Porque se estivesse na China Ia reclamar também Ia falar Cadê a barata? Nunca tá bom Pois é, cara Não, o cliente só reclama Vem aqui defender o estabelecimento Pois é Tá certo você, Bob Tá muito certo E outra coisa também Depois desse fato Vocês conseguiram pegar a barata? Pegamos 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 E promovemos ela gerente Fez uma venda maravilhosa Não, deu louco A gente pegou ela como gerente Eu tô brincando, pessoal A gente não pegou a barata Porque entre todos os envolvidos A barata foi a que saiu com mais nojo de lá Eu juro Ela olhou pra mim e falou assim Ai, eu tô no Subway Vou voltar pro esgoto Tá, mas como é que vocês resolveram isso Com o cliente, por exemplo? A gente é matuto, né? A gente faz treinamento Eu vi que o cliente era youtuber Quer dizer, tiktokers Falei, vamos resolver essa situação Você não é criador de vídeo? Tudo é um bom motivo pra fazer um vídeo Liga esse celular aí Ele ligou o celular A gente fez a paródia da música A barata da vizinha, sabe? Conhece a música? A gente fez ali um improviso que foi Toda vez que eu vou no samba A barata tá ali na vitrine Toda vez que eu vou no samba A barata tá ali na vitrine Olha só Vai viralizar, Bob Diz aí, atendente, o que você vai fazer? Vou comprar a barata da vizinha Ele vai dar uma baratada na barata dela Eu vou dar uma descontada na barata dela A gente fez esse conteúdo que vai bombar no tiktok Mas aí, antes de que A gente quer deixar até uma dica Um título de curiosidade É que toda vez que vocês forem no samba Lá do Rio Grande do Sul Dou duas dicas Pra não ter decepção Primeira, não pede o barato do dia E segundo Nunca peça um cacetinho de 30 centímetros Porque eu só tenho 12 Pois é E com essas dicas O Bob, você tem desenvoltura com o microfone, Bob? É, que tem que mexer no 15 e no 30 centímetros Ah, já tem as manhas, né? Pão de brioco Bom, pois é E com esses comentários aqui É a presença do nosso amigo Bob A gente encerra o nosso Comedy News Eu sou o Gabriel Mendes E eu sou o Daniel Marcondes E o texto de hoje foi escrito por nós Gabriel Mendes, Daniel Marcondes, Edu Fênix, Joca Madaloso e Fernando Semer Boa noite a todos 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 Boa noite a todos